E aí você pega esse bardão aqui, ó, e enche de leite. Quer o pano para limpar o dedo ou não precisa? Porque a vez fica muito molhado o mapa do dedo. Dá uma limpadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, pessoal, o bardão de leite que dá essa vaca aqui, ó. Olha, tem leitão espumado, gostoso, ó. Delícia, hein? Viu como o seu Chico não perde o jeito de tirar leite, ó? O jeito é cagado. O que foi? É que tá com uma onda cagava, a gente vai mudar a posição. Ah, aí, aí. O bardão de leite que deu, ó. Legal, né? Leitinho da mangueira. E aí, pessoal, aqui tá o leite que eu tirei hoje de manhã, lá, ó. Já trouxe pra casa, ó. Eu coloquei aqui pra dar uma mornhada nele, sabe? E aí, já coloquei o quai, ó. Aqui ele tá quaiado, ó. Tá vendo, ó? Só que eu tô mexendo agora essa quaiada aqui, ó. A gente corta bem essa quaiadona que ficou aqui, assim, pra ela sortar o soro. Depois eu vou escorrer tudo no escorredor. Vou colocar sal na massa. E daí eu vou colocar essas formas aqui, ó. São formas de esnópolis. E essa bandeja frástica, que é onde eu faço o queijo. E depois, se a gente quiser que fique aquele queijão amarelo, assim, furadinho, a gente coloca numa tábua. Passa sar por cima e deixa escorrer bem. Porque fica bem furadinho, assim, fica amarelinho. Sabe aquele queijo tipo caipira que a turma fazia no sítio mesmo? Tendo que não tinha geladeira. E alguns deles eu coloco na geladeira. Pra ele ficar mais fresquinho, pra ele comer com um doce, assim, fica gostoso, sabe? Depois de pronto, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o queijo do seu Chico. Aquela subbaca maravilhosa que ele tirou o leite. Vai ficar bem legal. Até mais! Olha aqui, pessoal! Que coaiada maravilhosa que ficou! Olha! Tem que ir mexendo ela, assim, ó. E daí ela vai subindo esse soro por cima, ó. Olha que lindo que é! Depois tem que escorrer ele tudo naquele escorredor de macarrão, ó. Pra separar o soro da massa. Eu tô mexendo ele aqui, ó. No fogo pra esquentar um pouquinho dela, a sorte é melhor o soro. Isso aqui é uma delícia comer com sarzinho, gente. Você não sabe o quanto que é bom isso daqui. E o seu Chico sabe muito bem as coisas boas do sítio, como que é feito. Ele foi criado na roça. Daqui a pouco eu vou voltar fazendo o queijo pra vocês verem. Olha aqui, pessoal! Essa massa já está salgada. Olha! Eu já tirei um pouco daquele soro dela. Agora eu vou pegar e colocar no escorredor pra colocar na forma. Essas formas aqui vão ser cheias de massa de queijo. Olha! Eu levo até o escorredor. Olha aqui, ó. Aqui a gente escorre, vem o soro dela, ó. Olha que massa maravilhosa! Uma delícia a gente comer isso daqui, ó. E daí eu venho e coloco dentro dessas formas aqui, ó. Estão vendo, ó? Pra fazer os queijos, ó. Eu vou enchendo essas formas aqui, que é pra fazer os queijos com ela. E daí eu vou apertando. Colocando assim e apertando elas, até ficar bem firminho. Fica uma delícia! Vocês vão ver que gostoso que fica! Olha aqui, pessoal! Que maravilhoso que fica um dos queijos! Olha! Uma delícia, hein? Uma delícia, hein? Agora eu levo eles pra geladeira e amanhã eu vou desenformar. Se eu tirar agora, é perigoso eles desmanchar. Porque não tá bem firme, até amanhã eles manhecem bem firminho. Olha! Isso aqui com uma goiabada, minha gente, é uma delícia! Ou com um cafezinho passado da hora, vocês não imaginam o quanto que é gostoso o queijinho que o seu Chico faz. Todo mundo ama esse queijinho aqui, tá? Vocês gostaram? Dá um joinha aí, pessoal! Inscreve no meu canal! Ativa o sininho! Compartilha nos vídeos! Sempre vou estar mostrando alguma coisa diferente pra vocês. Isso aqui é muito legal! Tchau! Tchau!